Vamos lá, meus amigos, que hoje eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com essa bicicleta, a Cona Ronzo, uma bike de alumínio mais voltado para o Trail Barra Enduro. Eu fiz um rolêzão bem massa com essa bicicleta lá na Canastra, um rolê de dois dias perdido totalmente lá no meio das pedras. As trilhas da Canastra, para quem não conhece, são trilhas totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver nos vídeos gringos, nos vídeos que tem as pistas totalmente feitinhas, manipuladas pelo homem, tudo cavado, bonitinho, lá não existe isso, cara. Lá o negócio é roots, um negócio totalmente natural, é um mar de pedras, que a gente chama, e cada hora está de um jeito. E quando chove, já muda totalmente a linha da trilha. Uau, mais de pedra, galera! Tá, então eu tenho aqui a minha colinha, vamos falar um pouco sobre especificações básicas da bicicleta, depois eu conto o meu feedback e o rolê com essa bike. Quadro todo em alumínio 6061, tem uma caixa de direção de 66,5, que é a abertura da caixa de direção. Wheelbase de 1176mm, é um wheelbase bem honesto em relação a você enfrentar trilhas mais rápidas, ter estabilidade. Suspensão de 130mm, uma RockShox Recon RL, rodas WTB de 30mm de interno, também em alumínio. É uma roda bem parruda, como vocês podem ver, ela é bem larga, justamente para aguentar bastante impacto. Ela vem equipada com um Shimano de 11 velocidades. Aqui a gente tem o Shimano Deore, então eu tenho 51 dentes e tenho 11 dentes. Um canote retrátil Trans-X de 125mm de curso, um canote bem simples, com cabeamento totalmente externo, justamente para facilitar mais a manutenção. Tenho freios Shimano M4100 e MT410, hidráulicos, tá? Freios hidráulicos, que são basicamente freios de entrada da Shimano. E o que eu mais achei legal nessa bicicleta, cara, é que ela tem um ar de ser uma bike pesadona, por ter um quadro de alumínio, ter uma geometria mais relaxada. Mas, cara, na trilha, essa bicicleta é uma manteiga. Lógico que ela tem um pouco mais de peso, por ser uma bike todo em alumínio. E, logicamente, quando você vai fazer um rolê-trail, um rolê mais de enduro, você não visa uma performance tão alta, uma velocidade tão alta na subida. Você quer descer com conforto, você quer descer curtindo, você quer descer saltando, você quer descer com mais velocidade. E é isso que a bike proporciona para esse tipo de rolê. Uma baita bike divertida para esse tipo de rolê que a gente fez lá na Canasta. A gente fez um bikepack em barra enduro. Então, assim, uma bike divertida para enfrentar as trilhas que a gente precisou. Trilhas mais inóspitas, lugares mais inóspitos. Inclusive, eu tive problema com o Canote. E como é uma bike mais simples, cara, eu consegui resolver, eu mesmo consegui resolver o problema que deu no Canote. E como é um rolê mais inóspito, um lugar mais distante, um lugar isolado, sem loja por perto, sem ninguém por perto. Tem tudo para dar BO em um rolê como esse, né? Cair, quebrar bike, tudo mais. E não é qualquer um que consegue dar um rolê lá, consegue fazer a maioria das trilhas. E, cara, acho que foi o teste, o maior teste de bicicleta que eu já fiz em levar uma bike ao extremo. Porque eu estava com um peso a mais, com barraca na frente, com roupa na frente. Estava com mochila. E a bike também estava, querendo ou não, estava pesada comigo em cima, cheio dos badulakes, das roupas. Então, acho que não teve teste melhor para uma bike, uma bike mais simples, uma bike, digamos que uma bike de entrada para um rolê como esse. E ela aguentou super bem. Foi super divertida, super companheira. O problema que eu tive no Canote, eu acho que de tanto usar ele, ou porque começou a acumular um pouco de sujeira, a gente pegou chuva no primeiro dia. Eu acho que ele deu uma travada e ele não queria descer. E aí, o que eu fiz? Eu tirei o Canote. Quando você tira esse Canote aqui, ele sai todo. Então, ele tem um bom tamanho de cabo, que é onde eu consigo puxar todo o cabo. O que eu fiz? Tirei o Canote, tirei o acionador daqui do Canote, tirei o cabo do acionador ali, do guidão. Então, consegui mexer, fazer, dar uma esticadinha no cabo, voltar aqui para o acionador e aí sim ele voltou a funcionar. Se fosse um Canote mais complexo, uma bike mais complexa, se fosse tudo interno, os cabos aqui, eu provavelmente não iria conseguir fazer essa pequena manutenção emergencial. Então, ia ficar sem o Canote. Então, eu acho que esse tipo de rolê, essa bike mostrou para isso. É uma bike mais simples, que você pode fazer um rolê com uma manutenção mais simples, com ferramentas mais básicas. E agora um pouquinho de geometria, cara, do que eu senti? Uma caixa de direção tão aberta quanto essa, uma suspensão um pouco maior, 130, a gente está acostumado a andar com 100 milímetros no cross-count, no máximo 110. Então, 130 milímetros. Um e um base um pouquinho mais alongado. Cara, a confiança que você tem para poder passar pelos obstáculos é muito maior. Então, cara, na canastra, quando chegava naquela trilha, principalmente no Buraco da Negra, que é uma trilha bem famosa, inclusive eu não sei nem o que chama esse nome, Buraco da Negra, é uma trilha onde é longa e tem bastante descida onde você mira os degraus que tem. Só que, cara, a hora que você passa por um degrau, já tem outro ali na frente que você não está vendo. Então, é uma bike que você pode segurar, pode afundar, que ela vai aguentar o trângulo, que ela vai segurar, não vai te jogar para frente, não vai te jogar para cima. É uma bike que vai engolir ali obstáculos justamente por causa da geometria mais alongada, pela suspensão um pouco maior também. Logicamente que os pneus, né, pneus parrudos aqui ajudam bastante. Mas é uma bike para esse tipo de rolê. E falando aí de suspensão, cara, a 130mm, ela fica no intermédio ali do pessoal do CrossCount, né, de 100mm, e no pessoal do Enduro, que usa de 150mm para cima. Para quem usa de 150mm para cima, pega uma 130mm, praticamente não é nada. Mas para a gente estar mais acostumado a andar com as suspensões mais baixas, cara, faz toda a diferença. Fica uma bike mais alta, uma bike onde você sente que tem mais curso, que a suspensão vai mesmo para baixo. Então, faz toda a diferença e, cara, é a suspensão básica também, não tem trava na mão. Justamente por quê? Porque ela é uma suspensão feita somente para que você use na descida e somente tem aqui uma parte de compressão, onde você deixa ela um pouquinho mais comprimida ou menos comprimida. Então ela não vai ter uma trava total, igual as pessoas gostam de ter trava para subir, sprintando, subir em pé. Essa bike não foi feita para isso, não é o tipo de rolê dela. Por isso que ela não tem trava na suspensão dianteira. E agora uma pergunta que eu tenho certeza que vai surgir, né? Mas por que uma hardtail, cara? E qual que é a diferença de uma hardtail e de uma full suspension num rolê como esse? Confesso que, se eu tivesse com uma full suspension trail, com uma suspensão 120 aqui, ou tivesse com uma bike de enduro de 150 e 140 na traseira, ou 130, como eu já fui, cara, com certeza o rolê fica mais confortável, o rolê fica mais abusado, você pode abusar muito mais, e você vai ter equipamento para aguentar. Quando você está com uma hardtail, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, de cautela, principalmente com a parte traseira. Aonde, na hora que chegavam os degraus ali, cara, uns degraus assim, ó. Eu pulava, né? Dava aquele leve salto, dava um bunny hopzinho, mas eu tinha que ter um cuidado maior com a traseira. Eu tinha que dar uma segurada a mais para... Dar aquela aliviada, justamente para não rasgar pneu, não quebrar aro, e também aliviar pancada no corpo, né? Porque, pá, a hardtail bate direto e vem direto para você. Com a full suspension, você passa mais liso, passa mais macio. Mas a hardtail você vai conseguir fazer, né? Não é que não consegue fazer, você consegue. Com mais cuidado, mais cautela, um pouco mais devagar, talvez, dependendo do piloto. Mas você consegue fazer o mesmo rolê com uma bike dessa aqui. Eu acho que não tem feedback maior, não tem teste maior do que realmente fazer um rolê com uma bike num lugar como esse. Você fazer num bike park é legal, é gostoso e tal. Mas um rolê como esse, onde você precisou acampar, dormir, levar todas as tralhas na bicicleta, uma bike que já não é leve, descer todas as piramas com os pesos, mochila e tal ali, cara, foi realmente desafiador. Logicamente que eu curti pra caramba, que é o tipo de rolê que eu gosto. É um rolê mais wild, é um rolê mais for fun, aonde realmente você pode aproveitar mais a bicicleta, sem se preocupar, nossa, tô rápido, não tô, preciso alcançar, não preciso. Então é um rolê mais curtição, que é a proposta realmente da Cona Ronzo, galera. A bike começa aqui pra você ter, no fim de semana, pegar, fazer um rolê numa trilha, passar o dia pedalando. Então, acho que essa é a proposta. Não é bicicleta pra você ir numa prova de XC, em uma competição. A gente tá falando de outro rolê aqui agora, tá? Então, essa é a Cona Ronzo, devidamente testada, apresentada pra vocês. Vou deixar o link dessa bicicleta aqui na descrição. Lá tem todas as informações com o pessoal da Cona Brasil. E também tem o Instagram deles. E sigam eles aqui, tá aqui na descrição. Lá tem tudo, galera, no site deles, falando sobre a bicicleta. Principalmente aonde encontrar, valores, que tem várias configurações. E também todas as especificações completas. Do pneu, do cassete, que é um cassete bem comum, já é um grupo bem comum. Mas tem tudo falando lá. Eu já tinha feito uma apresentação da bicicleta. Vou deixar o vídeo aqui em cima, na janelinha. Lá tem tudo falando sobre a bike, desde que ela chegou. E agora o rolê, firmeza. E teve dois dias de rolê muito massa, que eu já coloquei no YouTube. Tá sensacional, se você ainda não viu. Rolê na canastra, Bikepacking Wild, com a Cona Ronzo. Pessoal da Cona Brasil, muito obrigado pela entrega da bicicleta. Obrigado por ter emprestado essa belezinha aqui. É uma bicicleta muito legal, muito divertida. Vale a pena. Pra quem quer ter uma bike só pra isso, acho que vale muito a pena. Valeu demais, meus queridos. Abraços, perguntas e dúvidas aqui nos comentários. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho